A CIDADE NO BRASIL de Arrúpia, hein? Vão começar? Vamos! Põe no ar! Oi! Gente arada boa do sertão e arredores! Aqui vos fala Chico Bento, o locutor que... Coloca o turcão! O locutor amigão, dê-me início a mais um programão que vai começar... Ai, meu Deus do céu! Dê-me início a mais um programão que começa... Mais! Começou mais! Espera um pouquinho que eu já volto, dá licença! Agora vai! Desculpe a nossa faia técnica e dê-me início de novo ao nosso programa e com a maior satisfação mais satisfeita do mundo que a Rádio Chico Bento traz hoje uma surpresa conforme prometeu... Opa! Uma surpresa que tá chegando! Chico Bento, Chico Bento, Chico Bento que eu recebo vocês aqui! Oi! 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 Mas é com muito, muito prazer mesmo que eu recebo vocês aqui na Rádio Chico Bento, viu? Pra começar a nossa conversa vamos ouvir os cumprimentos dos nossos convidados Os microfones são vocês! Ah, que bom, Chico! Eu tava mesmo precisando de um desses Oh, eu também! Mas que feio! Feio nada! Tá quase novo, ó! Ah, e se você não quer o seu, dá pra mim que eu quero, ó! Não, pera aí, ó! Não é... Não foi isso que a Mônica quis dizer, ó! Não, foi sim! E se você não quer o seu, dá pra mim que eu quero, ó! É isso mesmo! Dá pra lá! Dá pra lá! Ai! 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 Parece que houve um pequeno mar entendido aqui mas a Mônica já fez todo mundo entender tudo, viu? Assopra o dedo que é bom, viu? Turcão, bota uma canção aí pros nossos ouvintes enquanto eu resolvo um pequeno probleminha interior aqui Ai, gente, não é por nada, não mas pra evitar mais confusão vamos trocar esses microfones tudo por um direcionar Dire o quê? Direcional! Direcionar, Mônica! É o micro... Segura aí, Cebolinha! É o microfone que fica ali no ar! Ó, ó! Ele vai acompanhando pra onde vocês for De onde vocês falarem Ele capta suas vozes Capta, Chico! Ah, deve fazer isso também, ele é estrangeiro! Bom, agora que tá tudo resolvidinho Vamos lá! Turcão, manda pra cá de novo! É, mundão velho! E vamos continuar aqui a nossa conversa agradável com essa turminha maravilhosa Ai, seu Chico! E falando em maravilha Eu quero dizer pros meus ouvintes que essa turminha aqui hoje tá muito bonita Mas todo mundo muito bonito mesmo A Mônica tá uma uva! Ah, obrigada! Eu diria até que ela tá um despropósito de belezuras É uma pena que o nosso rádio não transmita as imagens pro pessoal vem em casa Quanto que a Mônica tá elegante hoje! É, mas você nem imagina o trabalhão que deu essa elegância toda, Chico! É mesmo! É, e acho que quem mais sofreu nessa história toda fui eu e o Cebolinha Concordo plenamente com você, amigão! Ah, nem tento! Vai, vai, Mônica! Pera! A Rádio Chico Bento não pode perder um furo de reportagem desse Quer dizer que atrás dessa elegância tem uma história? É, e trabalhosa! Dolorita! Pior! Ah, 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 ah Pior que eu disse pior Não, eu quis dizer melhor É! Vai, Mônica! Mostra toda a sua elegância! Vai! Desfila! Desfila! Ah, mas como ela tá elegante mesmo! Oh, Mônica! Desculpe interromper o seu desfile mas eu e os meus ouvintes tamo doido pra saber que história é essa de elegância! Olha só o que se aprontou! Mam, quando eu soube que você tinha convidado a gente pra vir no seu programa Hã? Lá, 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 lá... Magali! Magali, que bom te encontrar! Você sabe, né? Eu, você e o Cebolinho Cascão fomos convidados pra ir lá no programa da Rádio do Chico. Então, como você deve... E aí É muito legal, hein? Vocês dois apanhando ao som de uma varcinha É muito gozado, é chique, é chique, mas é muito gozado É, pode ser, tá legal? Mas eu acho que esse trabalhão todo... Ah, não tá com nada não, ó É isso aí, não tá com nada Pai, mas por quê? Uai, porque ninguém vê Isso mesmo, Cebolinha, ninguém vê nada Nada, notinha, é, é Eu não concordo E nem eu Ah, porque é bula Não tem arma que é bula Não tem arma que é bula Não tem arma que é bula Carma, carma, carma Ah, bom, agora sim Bom, pelo jeito se levantou aqui uma pequena dúvida Que nós vamos esclarecer depois do comerciar Alô, Tênica, música de comerciar Música de comerciar, Tênica Oh, Turcal, música de comerciar Oh, pera um pouco, pera um pouco que eu vou lá Acorda, bagunça, música de comerciar Música de comerciar Àquelas pessoas que estão conseguindo amar Ah, amai Certo Ah, e o nuu, não É, a gorda e o gorda sofre muito com isso, né? Você sofre, Mônica Que bolinha Cê sente pesado, com qualquer esforço já vem aquela suadeu! Os pingos começam a cair debaixo do braço! Deixa eu ver, Mônica! Isso não é verdade! Saiu! Que delícia! Quando a situação chega nesse ponto, tá na hora do gorda da gorda fazer aquele regime! A Mônica Ping podia fazer um legime, né? Olha aqui, Ceboninha! É um programa Rádio Chico Meito! Tenho o prazer de anunciar o melhor produto pra fazer! A Gordo e o Gordo emanecer! Esparadrapo Tapa Boca! O Esparadrapo Tapa Boca! Tapa Boca Memo! O seu uso é simples e não requer prática nem habilidade! Quando a gorda e o gordo sentir aquela vontade de comer, basta colocar a boca ou esparadrapo Tapa Boca! A Gordo levantou sobre a não necessidade de ser bem elegante num programa de rádio! Tapa Boca! Tapa Boca! O que já ouviu eu diga? Ahahahah! Não é demais! Você esqueceu de uma que também não tem o R E é importante que bolinha Importante? E qual é a imunidade? Amanhã tem coletiva de imprensa, tem a apresentação dos Lu... Chico, se eu pego quem escreveu essa história... Opa! Ah, vai reclamar com o Maurício É isso mesmo, viu? Acho que o Maurício tem blanca de mim Tudo de Luim acontece comigo, poxa Ah, não é tanto assim, Cebolinha? Ah, é sim, Mônica E se ele tivesse aqui, ele ia ouvi-lo umas boas, viu, é? Mas ele não precisa tá aqui pra escutar sua queixa, Cebola! Claro que não! Afinal de contas, o Maurício é um dos ouvintes mais assíduos do meu programa Basta você falar que ele vai escutar! Ah, é? Então eu vou aproveitar pra deixar claro umas coisinhas, viu, Chico? É, que ele precisa saber... Aumenta o rádio, Maurício, que ela vai reclamação! 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 Tchau!